Galera do céu, mano O maluco deu um tiro bruto ali, velho Achei a munição de 12, o que é que eu não vou achar? Oh, esse paninha que é da hora Eu não vou achar 12, velho Vou entrar pra cidade aqui, ó, vambora Bom, como eu falei pra vocês no início da live Eu tô jogando um servidor gringo, por quê? É porque o servidor é brasileiro e tá tudo vazio, né, galera Porque é cedo no Brasil, né, mano Então, geral aí tá... Ó, tem zumbi aqui Geral tá dormindo, né, galera Galera do Brasil joga mais à noite Então eu entrei no servidor gringo, mano Servidor gringo tá com ping bom Ah, zumbinho, sai fora Tá com ping bom o servidor, galera Ping, acho que 190 É um ping bom Nada pra cá Um bagulhozinho de água, hein, velho Vou pegar a água, mano Vamos arriscar Viu? Morrer Caraca, o cara ali, o cara ali, caraca, mano Corre, 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 corre Don't shoot, man Please, don't shoot, man É BR, hein? BR, pô BR, pô, mata não, viado Mata não, pô Então, foi mal, foi mal, desculpa Ô, valeu, mano Porra, tô aqui tentando sobreviver Que tá foda, viado Tirou minha bunda aqui, mano Carai, velho Desculpa, mano Tá precisando de alguma coisa, hein, mano Acabei de entrar aqui, velho É, porque os gringos aqui Os gringos tá foda, mano Os caras tão metendo barra É, mano, então... Ei, pega aqui munição Tem munição pra sua arma aqui, ó Não, eu tenho Eu tenho, eu tenho Ah, vamos Porra, foi mal Não, isso é uma forma de agradecimento Você não teve me matado aí, ó Pra pegar aí, mano Caraca, viado Você é louco Essa 12 tá pelona, velho Ei, arrumaram aquele bug da 12, cara De falhar? De não matar? Qual bug? Porque você atirava e não matava, né? Não, não sei Mas eu acho... É, isso aí que era o drop de bala, né Que não tava reconhecendo os tiros Ah, agora tá funcionando Tá, eu tô sem arma, cara Acabei de spawnar, comecei com o lootzinho inicial só, tá ligado? Tá, então tô Eu vou te dar a Blaze Pega aí Tem duas munição só, mano Não tem mais que isso Não, vamos lá ruxar nos caras, pô Que é brasileiro, caralho Pode confiar, mano Pode confiar que eu não sou... Não, eu não sou... Qual que é teu nome? Não, a hora que eu percebi o inglês Eu ia saber que era BR, pô Já é bala, já é bala, mano Demorou, mano Não, eu sou confiável, mano Eu achou o bico aqui na live, mano Você tá em live, hein, pô? Ai, mano Tô, tô fazendo Na Twitch? É, é Como é que é o canal lá? Eu tenho um amigo que faz lá O Alisson Roberto Não sei se você conhece Amigo meu, pô Conheço, ele é meu amigo, mano Então é meu também É Primox Gamer Ah, é Primox, caralho Conheço, pô Joguei aqui o da Silva já, pô É, mano Da Silva me falou E aí, velho Voltou no Deizy, porra Tinha parado, caralho Voltei, pô Eu faço só live agora, mano Ah, tá certo O YouTube tá foda, né, velho Vambora aí, vambora lá Cadê, você dropou o bagulho aí? O cara falou que eu quase matei Eu sei de susto, mano Quase mesmo O burro mais de susto é que eu tiro na bunda, velho Você é louco, viado Engraçado porque eu mirei na cabeça, viu Ah, rapaz, pegou bem na minha bunda, mano Você é louco Chegou a levantar o boneco aqui, velho Você é louco E aí, galera, beleza, mano? Tamo junto Vamos lá, pega a arma aí, bora Cadê a arma? 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 Consegue, a arma não apareceu aqui não Aqui, pô, aqui no chão, ó Pra mim não tá não, velho Tá só um papel Não Não, não, pega ela e dropa de novo aí Vamos ver Não tá aparecendo pra mim, velho Tá na minha mão Tá aparecendo na minha mão? Deixa eu ver Tá, tá na sua mão, tá Vem agora Sumiu, não, sumiu Aparece só um papel aqui, ó Caralho, que doideira, velho Foda que ela não cabe em nenhum lugar Mochila, nada, mano Porra, mano Fodeu Ah, vamos dar um rolê Se você acha alguma parada aí De repente eu acho algum bagulho aí Foda que esse cara tá na delegacia, né, mano É zoado, né É, tá na delegacia Eles têm lá Vamos dar uma olhada lá Vambora, galera Chama um BR aqui, ó Vambora Galera, Primox aí Pra quem não conhece O Primox, ele joga das antigas, cara É, Deysi, mano Ele joga bem pra caramba, o cara, velho Depois vocês seguem na Twitch lá Acaba a live aqui Depois vocês procuram lá Primox na Twitch lá E vocês seguem ele lá, mano Vambora Deysizão bolado Pr subindo, hein O bagulho ia ficar louco O bagulho ia ficar louco Falei que o bagulho ia ficar louco Já morreu, hein Caiu igual com a cor de passarinho Já Pode ir lá Pode ir lá Pode ir lá Vou dar cover Fechar a porta aqui Caralho Vambora, viado Cara, não tinha muita coisa não, galera Tinha arma não Esse porra Quartos fechados Não tem como entrar zumbi Só tem comida Ó o cara, ó o cara Ah, buguei, velho Porra, mano Matou nós, velho Eu buguei ali, velho Nossa Esse é o esquema, entendeu Como é que tá Eu tô de água Eu preciso subir o mapa, velho Pra gente dar glock e tal Só que o que é mais da hora, né Não Que vida louca Deixa isso aqui mesmo Eu preciso Munição de 12 Pegou uma paradinha de AK, mano Ó Handiguard Tá, eu vou levar isso aqui Por enquanto eu não sei pra que Mas eu vou levar Munição de 12 também Eu vou subir ali Sentindo Gorka, velho Ali na frente tem uma base militar, velho Eu tô aqui, beleza Opa, escutei alguém Escutei alguém Ó Escutaram? O meu pé, mano Será que foi o meu pé? Que barulho, caraca Agora ferrou Tamo aqui em Belezino, velho Tem uma bica militar ali A gente passou por ali já Subimos É player, é player Tem player aí, velho Tá vendo? Tem player em algum lugar, mano Tem player aqui, velho Tá de pistolão pelo jeito Sei lá Que arma foi essa? Caraca, é agora, mano O cara tá aqui pra baixo, hein Ele tá ali pra baixo, galera O cara, mano Acho que foi quando você mexeu Não, foi não atirar aqui, galera Deu tiro E foi na minha esquerda Aqui, ó O cara ali, o cara ali, ó Viu o cara ali, galera? Viu o cara ali? Tem um cara ali, ó Ó, lá em cima, ó Puxa, tem outro cara aqui, mano Passou aqui o cara, vocês viram? São dois caras, mano Vocês viram? São dois caras, velho Foda com essa arma aqui, velho Eu não vou conseguir matar os caras Os caras ruxados de 12 em mim Já era pra mim Eu não tenho nenhuma pistola Os caras estão aqui embaixo, velho Caraca, fecha a porta Agora eu vou, agora eu vou, agora eu vou Agora fodeu Correu pra onde, safado? Pega, pega a arma, pega a arma Nossa, olha esse lag Olha o lag, olha o lag Ah Ah, mano, olha o lag, velho Mano, olha esse lag Ah, vai tomar no banho Vocês viram o lag, cara? Porra, jogar em servidor gringo Foda isso Olha esse lag, cara Olha o lag Ah, galera Morremos pro lag, mano Aí trollou, viu, velho Caraca Mas isso é Deizinho, né Fazer o que, velho